Após o empate xoxo contra o Guarani de Bagé no último sábado com o time misto, agora tudo é Grenal. O Inter iniciou na manhã desta segunda-feira a preparação para o clássico Grenal do próximo sábado no estádio Beira-Rio, válido pela semifinal do Campeonato Gaúcho. O Inter hoje teve desfalque, mas também teve novidades. Aliás, falando sobre o clássico Grenal, o Colorado também abriu nesta segunda-feira os primeiros check-ins, então já tem sócios que podem garantir seus lugares no clássico do próximo sábado. Mas antes de eu me aprofundar nestes assuntos, trazer mais informações para vocês, eu já te convido. É a tua primeira vez aqui no canal, não conhecia, tá gostando do conteúdo? Clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho. Por que clicar no sininho? Porque cada vez que sair um vídeo novo por aqui, uma live nova por aqui, tu serás notificado no teu celular, na tua televisão, no teu computador. E também já te convido para deixar o teu like nesse vídeo desde agora, que ajudem muito com o algoritmo do YouTube, tá bom? Bom, vamos falar então primeiramente e rapidamente sobre o que aconteceu no sábado. Eu vi alguns colorados já entrando numa espécie de desespero novamente, após uma boa vitória contra o clássico Grenal, pelo péssimo jogo diante do Guarani de Bagé. E eu entendo que nós estamos ressabiados com a péssima campanha do Inter neste ano, com a eliminação precoce na Copa do Brasil, com o futebol ruim apresentado na maioria dos jogos. Mas, gente, eu não vejo como tirar como base, por que tirar como base, a partida contra o Guarani de Bagé. Foi uma partida que o elenco entrou claramente desmotivado, despreocupado, que uma vitória não mudaria, no caso com a vitória do Grêmio, não mudaria em nada a posição do Inter na tabela, uma derrota também não mudaria, o empate não mudou, então foi mais do mesmo. O Inter também com um time misto, então não é motivo, ao meu ver, para a terra arrasada. Mas agora sim, agora vêm os dois grandes testes, os testes de fogo, semifinais do Campeonato Gaúcho diante do maior rival, primeiro jogo neste sábado no Beira Rio e o segundo na próxima quarta-feira na Arena. E visando isto, o Inter então iniciou os seus treinos na manhã desta segunda-feira. O desfalque principal foi Bosquilha, Bosquilha ficou fora dos treinos, pois está sentindo dores. As boas notícias são Tyson e PV. A gente não sabia como eles estavam após a partida diante do Guarani de Bagé, mas eles não preocupam para o Clássico Grenal, treinaram normalmente, está tudo bem com ambos. Outras duas novidades no treino de hoje foram, primeiramente, Palácios. Palácios que ficou fora da lista de relacionados contra o Guarani de Bagé, e hoje apareceu correndo em volta do campo de tênis. Lembrando que muitos colegas jornalistas têm dito que o Palácios estaria fora de sua forma ideal, estaria fora de forma física, e por isso está ficando fora do time do Inter nacional. Mas posso estar muito enganado. Pelo que eu vi das fotos do treinamento, pelo que eu vi de fotos do Palácios, pelo que eu vi de vídeo do Palácios correndo, ele não me parece fora de forma. Ou a métrica do Inter, a régua do Inter para essa temporada subiu bastante. Por que eu digo isso? Porque nós víamos na temporada passada, Patrick, claramente muitos jogos fora de forma e titular incontestável. Não me parece o caso do Palácios. Mas enfim, hoje ele treinou, deu voltas no gramado, provavelmente está buscando o melhor condicionamento. Os profissionais do clube com certeza sabem mais do que eu. Eu falo pelo que eu vi. Não me pareceu fora de forma. Também quem fez hoje seu primeiro treino com a camisa do Inter nacional, com o restante do elenco, foi o atacante Wanderson, um novo reforço do Inter. Mas cabe a gente lembrar o seguinte, o Wanderson está fora do clássico Grenal do próximo sábado. Ele não está inscrito no Campeonato Gaúcho. Com isso, está fora das semifinais e também das eventuais finais do campeonato. E ainda falando sobre o clássico Grenal deste sábado, o Inter abriu nesta segunda-feira os primeiros check-ins para os sócios. Então, quem já pode realizar check-in nesta segunda-feira e garantir o lugar para o clássico Grenal? Carteira Vermelha, Patrimonial Clube, Parque Check-in e Coloradinho. Essas quatro categorias já podem entrar hoje na área do sócio e garantir o seu lugar no clássico Grenal do próximo sábado. Grenal importantíssimo. Eu venho dizendo aqui no canal há muito tempo que, embora eu não ache que o Inter tem um primor de time e o desempenho dentro do campo mostra que não tem, a obrigação de vencer o Campeonato Gaúcho é a do Internacional. Hoje o Inter é o time de Série A no Campeonato Gaúcho. Hoje o Inter é o time de Série A nesta fase final do Gauchão. Com todo o respeito ao nosso maior rival, mas hoje está fragilizado. Hoje está numa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Repito, ao meu ver, a obrigação é toda do Internacional. Seja eliminar o Grêmio nas semifinais, como também vencer as finais e se sagrar campeão. Lembrando que o Inter não é campeão gaúcho desde 2016. São seis anos sem o título estadual. Então é obrigação vencer neste ano. Mas me diz aqui embaixo, tu concorda comigo? Tu também acha que é obrigação vencer este ano o Gauchão? Ou tu acha que tanto faz? Enfim, vamos trocar ideia aqui embaixo. E novamente te convido, se tu não te inscreveu no canal lá no início do vídeo, te inscreve agora. Gostou do vídeo? Clica aqui embaixo em inscrever-se e clica no sininho, que tu ajuda bastante no crescimento do canal e pra gente formar aqui uma grande comunidade de colorados, uma comunidade sadia pra bons debates e muita informação. Tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.